Jogando em Campinas, a Ponte Preta sai na frente do Santos. Jogada individual de Regis. Ele invade a área, limpa dois adversários e depois do rebote de Zete, a sobra é de Pia. Ponte Preta 1, Santos 0. No segundo tempo, novamente Regis. Ele deixa o adversário pra trás, cruza, Claudinho faz o corta-luz, Vaguinho bate e o zagueiro do Santos, Claudio, toca na bola antes que ela entre. Final em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 2, Santos 0.